E ainda falando sobre esse caso, eu recebo agora o nosso especialista em segurança, a Stael Santos, aqui no estúdio. Tudo bem, Stael? Bom dia. Tranquilo, satisfação e revido, hein? Prazer mais uma vez falar contigo aqui no BG para repercutir um caso que a gente já tinha comentado também no ano passado. As imagens são muito fortes, são realmente chocantes, mas que agora ele vai à júri popular confirmado, como o Neto Mota trouxe pra gente. E tudo indicava exatamente a clareza, a dinâmica de tudo que aconteceu, pra que isso também fosse agora, depois desse período todo, também confirmado, né, Stael? Isso. Bom dia, Prota. Muito bom dia a todos. Eu bem me recordo, Protase, quando aqui repercutimos esse caso em fevereiro do ano passado, né? E acerca dessa clareza que foi a intenção que teve esse indivíduo em matar o garçom. Ele que estava naquele estabelecimento a todo momento importunando, assediando as garçonetes, começou sendo indelicado e passou de um cliente perturbador para um criminoso. Ele que estava ali junto a amigos, se levantou de onde estava, a todo momento ele observava o garçom, então já tinha a intenção de agredir o garçom, ninguém sabia, ele estava armado, tá? E foi em direção única, em sentido único até onde estava o garçom, agrediu com uma tapa e o garçom, que estava com um objeto na mão, acho que um copo, não teve muito o que fazer e já foi ali surpreendido com os disparos. Para a felicidade, né, livramento, foi um livramento de Deus para esse garçom, ele não conseguiu permanecer de pé, estava embriagado e atingiu o garçom na altura do joelho e também conseguiu atingir, né, me parece que um dos sócios desse estabelecimento. Diz que foi legítima a defesa e assim como você muito bem colocou, está muito claro e aqui repercutimos isso naquele momento em fevereiro do ano passado. O objetivo era matar esse garçom. Prepotência, arrogância, violência, postura criminosa. Tá aí, será julgado, né, irá a júri popular. É, o julgamento, lembrando, não tem data para acontecer, ainda não tem data confirmada, né, para acontecer, mas... Inclusive ainda cabe recurso, viu, Proto? Ainda cabe recurso para a defesa, vamos acompanhar esse caso, mas foi denunciado pelo MP. É, pelas imagens, né, o que a gente tinha acompanhado também sobre o caso de legítima defesa, a gente viu que houve essa discussão entre eles, depois o garçom vai para cima, mas ele saca a arma, atira, dispara, inclusive, a imagem, esse é o momento do desentendimento dos dois, aí é que ele já vai tirar a arma, inclusive, e atirar contra o garçom. Esse é o sócio, esse é o sócio, e aí o sócio, ele vai, a postura do sócio é completamente defensiva. Sim, é, você colocou ali, né, de maneira muito corajosa, mas assim, a gente não aconselha, né, se colocou à frente do homem que estava ali descontrolado, com arma em punho, é, livramento para esse senhor, para os demais frequentadores do estabelecimento, para o garçom, ele que também efetuou disparos com essa arma, quando foi até o carro para fugir, disse que nesse momento disparou para o chão, porque as pessoas tentavam conter a sua fuga, ainda foi dissimulado quando a polícia conseguiu localizar ele onde morava, nesse condomínio de alto padrão, né, tentou fugir com o carro da esposa, depois disse que ia se entregar na central de flagrante, e a polícia disse, não, você está preso em flagrante, né, e o conduziu, continua preso, inclusive, foi solicitada a manutenção de prisão, enfim, vamos acompanhar.